Desceiro de pena aberta, bater na bunda no sol Vai desce de pena aberta, vai bater a bunda no sol Na festinha do Luan, é só prostituição Vai desce, vai desce, desce, já bate a bunda no sol Vai desce de pena aberta, vai bater a bunda no sol Vai desce de pena aberta, vai bater a bunda no sol Na festinha do Luan, é só prostituição Ponda pra baixo, ponda pra cima, sente o clima Vai de quatro, ponda pra baixo, ponda pra cima, sente o clima Vai de quatro, ponda pra baixo, ponda pra baixo, ponda pra cima Ponda pra baixo, ponda pra baixo, sente o clima Vai de quatro, onda pra baixo, onda pra baixo, onda pra baixo, onda pra cima, onda pra baixo, onda pra cima Já bate a bunda no chão Desceiro de plena aberta, bate na bunda no chão Desce de plena aberta, vai bater a bunda no chão Na festinha do Luan, é só prostituição O N2D Ts. Nair é um carouselente Desce de plena aberta, vai bater a bunda no chão Vai bata, bate a bunda no chão Desce de plena aberta, vai bater a bunda no chão Na festinha do Luan, é só prostituição Ponda pra baixo, ponda pra cima, sente o clima Vai de quatro, ponda pra baixo, ponda pra cima Ponda pra cima, ponda pra baixo, ponda pra cima, sente o clima